Falou pessoal, aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo a continuação da nossa série de Marmicraft Pera, deixa eu comer um pouquinho que eu tô com fome aqui Seguinte, hoje nós temos muitas coisas pra fazer Aproveita aí pra agradecer todo mundo que tá deixando muitas dicas pra mim, beleza? Eu tenho várias coisas pra fazer no episódio de hoje, galera Olha como que tá ficando bonita essa plantação Tudo crescidinho, tá ficando da hora, né? Eu coloquei mais sementes de pumpkin também Aqui não tem, aqui tem que trazer mais semente ali pra plantar E tá ficando bem bonito mesmo, galera Os animaizinhos estão aqui, ó, tão se multiplicando Olha que beleza, olha o tanto de ovelha Olha o tanto Ô vaquinhas, vocês vão me desculpar, minhas queridas Mas eu vou precisar de couro muito em breve Eu vou precisar de couro Sai fora, Texinho Beleza? Só fiquem espertas aí Galera, é o seguinte, no episódio de hoje eu vou começar Voltando lá naquela vila, galera Que tinha vários itens lá que eu queria ter trazido Mas eu não trouxe, né? E também porque eu quero trazer um amiguinho de lá, galera Vamos ver se vai dar certo ou não, beleza? Assim que eu estiver chegando lá na vila eu volto com vocês Tá aí, pessoal Tô chegando de volta na vila Espero que meus amigos ainda sejam meus amigos, né? Que eles não estejam bravos comigo Que eu peguei algumas coisinhas deles, ó Isso aqui, galera, é uma coisa que eu quero colocar lá na minha casa Um potinho com cacto Tapete verde? Eu acho que o pessoal da vila aqui pode fazer outro depois, né? Eu sou ladrão, rapaz Oi, aí, meu querido Como é que o senhor tá? Tudo bem? Desculpa, cara Mas essa tua cama aqui, ó Perdeu O pessoal falando nos comentários pra mim Que se eu levar itens da vila Eu não seria considerado um criminoso, né? Então é por isso que eu tô levando, galera Se tiver alguma coisa aqui, meus queridos Eu já levo também Opa, tudo bom com o senhor? Boa tarde Eles não realimentam os baús, galera? Porque eu fiz a limpa nos baús deles da outra vez aqui E eu tô vendo que continua vazio Será que não chega o momento que eles colocam os itens de volta? Pra mim? Cara, esses cactos aqui lá na minha casa vai ficar muito bonito Desculpa aí, meus queridos Mas, ó, vou levar O sino dá pra levar? Licença, cara Com todo respeito, beleza? Uma coisa que eu achei bem legal da vila Dos nossos amigões aqui É essas... Essas torrezinhas que eles fazem Pra colocar as tochas em cima, né? Tô pensando que eu vou pegar esses materiais daqui E vou fazer igual lá em casa Acho que vai ficar bom Ali, galera Achei o que eu queria Olha quem que eu queria encontrar aqui, galera O gatinho, ó É o gatinho isso aqui, não é? Peraí O pessoal me explicou que ele é arisco Mas se eu trouxer peixe Aí ele vai ficar comigo, né? Oh Oh, volta aqui, cara Volta aqui, bichano Ô, bicho, corre Oh Ah, tinha que estar abaixado Era isso, não era? Oh Gatinho Vem aqui, meu queridão Bichano Galera, ó Será que a gente vai conseguir ou não? Ele tá muito assustado Gato geralmente é um bicharisco mesmo, né? Oh Aqui, ó Peixinho pra você, cara Alguém de vocês que tá assistindo aí tem gato, galera? Como é que faz pra gente fazer o bichinho ficar mais calminho? Olha isso Se eu sair correndo atrás dele, não vai ter como, né? Peraí Eu vou tentar cercar ele Eu vou lá na frente, ó Aí eu vou ficar virado de frente pra ele Ó, ó, ó Oh, oh Não vai embora, cara O gato tá me evitando, galera Mas eu vou tentar agora, ó É agora É agora Meu Aqui, aqui Ele correu Eu tô dando isso aqui pra você, cara Ó aqui, ó Peixinho gostoso Não é qualquer peixe que ele quer, galera? É... Tem uns peixes específicos? Clica nele Nossa, eu tentei dar o peixe Ele correu Tá cercado agora, meu queridinho Tá cercado na mina agora Quero ver Ele vai ficar assustado Olha que gatinho Arisco Come aqui, o peixinho Não, eu tô batendo nele Quer salmão? Então salmão Salmão pra você Quero ver quem corre mais agora Bota aqui, bichinho Aí, galera Consegui Finalmente Depois de dias Perseguindo ele Aqui no deserto Ó, que belezinha Você vai vir comigo agora? Tá com um monte de peixe pra você, cara? Quer desse aqui também, ó Ah, ele ficou assentado Ó, que massa Quando eu clico Ele fica assentado Me segue Vem comigo Nós precisamos encontrar a vila de novo Ele vai me seguir, galera Ó Ó, que bonitinho Aí sim Aí eu gostei Agora tem que escolher um nome pra ele, né Eu não pensei num nome pra ele ainda Miau Vai ficar me seguindo agora, né Beleza, beleza Ele vai morar lá com a gente, galera Ah, tem outra coisa Parece que os gatos assustam os Creepers também, né Eu quero fazer um teste Eu vou fazer um teste Vou deixar um gato encarando um Creeper Pra ver o que acontece Tá, beleza, pessoal Vou terminar de pegar uns recursos aqui E daí eu vou voltar lá pra casa, beleza? Acabou anoitecendo, galera E eu não quero voltar lá pra casa no escuro, né Porque eu vou encontrar muitos móveis pelo caminho Eu tô com o gatinho agora Eu acho que não tem nenhum problema se eu passar a noite por aqui, né Cês acham que tem, galera? Eu sei que vai mudar meu spawn point, né Ele vai ser aqui, daí o spawn point Mas daí tudo bem Aí quando eu chegar lá, muda de volta, né Ô, cara Dá licença aí pra mim Dá licença que eu quero dormir Obrigado Ô, que ronco é esse? É o gato? Pra que roncar desse jeito, cara? Agora sim, pessoal Vou pra casa Ó, o que que eu achei aqui, galera? Olha aqui, o lobinho Ô, lobinho Tudo bom? Cê gosta de comer pão, cara? Não, era pra... Era pra você comer Calma, cara Volta aqui Peixe ele não gosta Eu acho que tem que ser... Tinha nas dicas, galera O pessoal deixou... Ah, eu acho que era maçã que ele gosta, né Até que eu consigo achar... Mas maçã... Tá nas árvores que consegue maçã? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o lobinho por aqui Aí mais ou menos eu sei a direção E eu tento encontrar ele depois, beleza? Bom, agora nós vamos precisar de uma name tag pro gatinho também, né, galera? Não vai ter como, né? Vamos precisar Vamos fazer o seguinte, galera Vamos guardar os itens do inventário ali pra dar uma liberada, né? Ah, eu tinha colocado o cacto aqui, galera Vou colocar mais, eu acho Ó que legal que tá ficando a entrada da casa Tá ficando bonito, hein? Cacto eu gosto bastante Dá pra colocar alguns aqui dentro também, né? Pra ficar bonito, ó Aquele sino, galera Eu vou deixar por aqui enquanto Eu não sei onde pôr ele Então eu vou deixar por aqui por enquanto, beleza? Depois a gente acha algum lugar melhor pra colocar Talvez perto das vacas ali, não sei Agora eu tô com várias camas aqui também, coloridas, né? Eu vou deixar elas guardadas por enquanto Mas eu vou ter uma utilidade pra elas depois, beleza? Ah, era com osso, galera Que eu podia pegar o cachorrinho E eu tinha osso comigo Mas eu sou um espertão mesmo Eu esqueci que era com osso Tá, galera Agora eu quero fazer um negócio Eu fiquei um pouco inspirado por aquela vila Eu quero dar uma organizada no meu visual Aqui da nossa casa, né? Então eu vou fazer uma calçada aqui, galera Beleza? E eu vi que tem um bloco no Minecraft Que é o... É uma calçadinha já Cadê? Eu tenho alguns aqui, ó É esse aqui, ó Stone Brick Slab Então como é que faz? Eu primeiro tenho que fazer... Aqui, ó Primeiro eu faço o tijolo, certo? Fazer bastante já Aí, beleza Aí com isso eu faço... Como é que é aqui? Ah, é com três aqui, ó Beleza Pior que eu tô fabricando um monte aqui Eu nem sei se vai ficar bom, né? Vamos dar uma olhada ali, ó Opa, desbloqueou algumas receitas ali, hein? Depois eu vou lhe dar uma olhada Ó, galera Eu quero fazer uma calçada Eu acho que vai ficar bom, né? Só que ela vai ficar um nível um pouco mais alto do chão Mas eu acho que não tem problema Eu vou fazer uma calçada um pouco larga Com cinco blocos pra começar Só que deixa eu fazer primeiro só com um bloco Pra definir o caminho dela A calçada vai pra lá, ó Então vem aqui assim Quietinho, gatinho Daqui a pouco você ganha comida Ele quer leite também, eu acho, né, galera? Eu tô tentando construir aqui, cara Você não tá vendo? O gatinho Dá licença, meu Eu vou... Eu vou dar leite pra você depois Não se preocupa, não Só que vamos fazer o seguinte Vamos dormir Eu tenho um balde comigo? Tenho Tá com água Diz que dá pra pegar o leite da vaca, certo? Meu Deus, cara Que coisa faz, irmão? Joga ali Joga ali, ó Não, o negócio é o seguinte, galera Quem não sabe Ordenhar a vaca tem que ser de manhã Então vamos dormir A gente vai ordenhar a vaca Vamos dar leite pro gato Pra ele ficar quieto um pouco Oh Vem Eu não sei, cara Ele teleporta, né? Ele teleporta, ó Deixa eu dormir, deixa eu dormir Ah, tá Vai dormir na cama comigo agora também O gatinho Olha o tipinho dele Bom dia, gatinho Vem aqui, vem aqui Ó, galera Vamos lá Vou com o balde Eu vou tentar tirar o leite da vaca Vamos ver se vai dar certo Aí eu vou Dar pro gatinho, né? Ele já tá vindo comigo, ó Ô, dinamite Ô, bombinha Vocês não ficam com ciúme, não Viu? Aqui, galera Essa aqui, ó Olha que massa, galera Copa de leite? Copa de leite, não Ah O balde de leite, ó Toma leite Ele não toma leite, não? Ele não toma leite? Ou tem que fazer alguma coisa diferente? Colocar numa bowl, né? Vamos colocar numa bowl e dar pra ele Vamos ver Aí eu vou pegar a bowl Ele tá onde, o gatinho? Ô, bichano Não dá pra colocar aqui a bowl, galera? Como é que faz? E cadê o gatinho também que ele sumiu? Ué, não dá pra deixar a bowl aqui Fazer alguma coisa, ó Ah, tô tomando leite Beleza Pessoal, como é que faz pra dar leite pro gato? Alguém sabe? Se puder colocar nos comentários aí pra mim Que eu não sei não, beleza? Vamos terminar nossa calçada Você passa pra cá, gatinho? Vamos ver Vamos ver se ele vem O bicho é mágico Ele passa até com a porta fechada, ó Tá, beleza Ah, galera Falar a verdade Eu não gostei disso aqui, não Ficou muito ruim demais Eu vou fazer no nível da terra No nível do chão mesmo Ó, assim vai ficar legal, né, galera? Saindo de cada... Do lugarzinho dos animais Vai ficar bom, ó Calçadinha, ó Galera, aprendi um jeito de economizar, ó Você faz o slab Aí você não precisa preencher a parte de baixo, ó Vamos dormir que a noite é só de volta O gato vem dormir comigo, galera Olha que da hora Ó, galera Isso aqui é mais ou menos como que ficou nessa calçada, ó Ficou bem melhor, assim, no nível da grama, né? Achei que ficou bem melhor Agora eu vou copiar o estilo dos aldeões lá, galera E vou fazer aqui as nossas... A iluminação, certo? Fazer aquelas torres ali, ó Quer ver? Assim, né? Aí coloca ali em cima uma... Aí a gente coloca a tocha em cima Olha que legal que fica, galera Fica bem melhor, né? Eu vou fazer várias dessas torres por aqui Pela frente da casa Acho que vai ficar bom Aí, se não vai ficar bonito Vai ficar da hora Eu vou aproveitar também, galera Vou plantar umas flores aqui, né? Pela frente da casa aqui, ó Acho que vai ficar bonito, hein? Acho que vai ficar da hora Eu tenho esse monte de flores que eu sei que elas servem pra fazer corante, né? A gente pode fazer uns corantes depois Mas eu vou plantar algumas aqui bem variadas, assim, ó Eu não sei Eu acho que plantando espalhado assim ficou meio estranho, né, galera? Ficou meio feio Talvez seja melhor eu fazer um canteiro mais organizado depois Mas depois a gente faz isso aí Depois a gente faz Agora eu quero fazer outra coisa, galera Agora eu vou fazer um negócio muito da hora Eu fiz um negócio, galera Eu fiz um teste com a minha fazenda provisória ali, ó Pra agora implantar ali na fazenda principal Funcionou, galera O meu teste deu certo, beleza? Então vocês me aguardem Que agora o negócio vai ficar bonito ali Vem aqui, bichano Vem aqui, vem aqui Galera, é o seguinte, ó O que acontece? Eu tenho a plantação aqui Que ela tem trigo, beterraba Tem as pumpkin ali Tá muito bonita a plantação, certo? Só que dá um trabalhão pra colher ela Então eu queria fazer um negócio pra eu colher mais rápido Assim como eu fiz aquele, a fornalha Um pouquinho mais smart ali, né? Agora eu quero fazer um negócio pra colher mais rápido, beleza? Eu vou fazer uma estrutura aqui de madeira Do lado de tudo isso aqui Calma, galera Vocês já vão entender o negócio Vocês já vão entender Bom, por enquanto eu vou me concentrar só na parte do trigo aqui, tá? O resto ali, que é a cana ali E a gente deixa pra depois Meu Deus, galera Apareceu um daqueles caras lá, ó Do arco lá, ó Eu tô com o meu arco aqui? Chegou a hora da vingança, galera Eu vou atacar ele de longe Ele não vai nem entender do que tá acontecendo com ele, ó Errou Pera aí Vai pro alto Nossa, toma essa aí, meu queridão Vamos ver se você é bom na flecha mesmo Olha, toma Nossa, morreu, né? Ó, aquele ali Ele tá com um negocinho ali na cabeça, ó Morreu Ganhei, galera Um advancement, entendeu? O que é aquele ali que eu peguei? Eu peguei um negócio aqui, ó Ah, eu peguei um banner Vou colocar esse banner aqui, ó Que aí o próximo que vier Por que que tem uma caveirinha ali em cima, galera? Tem uma carinha deles ali, ó Eu vou colocar esse banner aqui assim, ó Dá pra colocar? O próximo que vier Já sabe que esse aqui é o meu troféu de guerra, ó Cada vez que eu matar um desses Eu vou colocando aqui, ó Galera, por que que ficou aquele ícone ali? Os caras vão me caçar? O que que é aquilo ali? Eles vão vir pedir reforço E vir aqui atrás de mim? Ih, galera Eles tão vindo atrás de mim Eu tô achando que agora Eles ficaram meio furiosos comigo Não foi isso? Olha lá onde é que eles tão lá No buraco O que que vocês tão fazendo? Vocês tão preso na água, hein, meus queridão? Eu não tenho muita flecha, galera Opa! Levou! Daqui eu vou acertando eles, ó Enquanto eles não conseguem sair da água Depois eu vou pegar todas as minhas flechas ali também Um já foi Mais um Nossa, eu tô dando uma snipada de longe neles aqui, ó Ah, cara Você tá dando muito trabalho, meu Toma Toma Isso Morre aí, cara Deixa eu pegar todas as minhas flechas de volta Mas continua o negocinho ali, galera Eu acho que eu tô Aquele símbolo ali Eu acho que quer dizer que eu tô em guerra Com aqueles amigões ali, né Com os pillagers Coloca nos comentários aí, galera Se alguém souber o que que tá acontecendo nesse momento Eu não sei o que que é, não Porque eu só quero cuidar da minha fazendinha Eles que vieram procurar confusão aqui, ó Tá, beleza, galera Vocês tão vendo essa estrutura que eu fiz aqui? Eu tenho que fazer do outro lado ali também Mas deixa eu fazer o outro negócio aqui Agora eu vou usar umas trapdoors Que é o negócio que eu aprendi no livro lá Como fazer, né Trapdoors, ó Aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar água aqui dentro, ó Aí quando essa trapdoor abrir Ele vai sair fazendo a colheita pra mim, galera Aí a única coisa que eu tenho que fazer é ir lá e pegar os itens, né Pelo menos eu não preciso ficar dando espadada em toda essa plantação aqui, ó Aí eu tenho também uma... Como que é o nome daquele negócio lá? Uma lever É uma... Alavanca, galera A alavanca vai abrir E nós vamos usar o pozinho, galera Que é a eletricidade aqui do Minecraft, né Que é a... Redstone Ó, deixa eu pegar já um punhado de redstone aqui, beleza E tinha também... Eu fiz aqui, galera A alavanca quando eu tava testando lá eu fiz, ó Ó, galera A ideia é a seguinte, ó Aqui em cima Nós vamos colocar Essa aqui, ó Certo? Se eu fizer assim Ela abre a primeira Mas é só a primeira Ah, mas não vai dar pra pôr a redstone aqui Que eu tinha feito quando eu fui aprender Eu fiz com bloco de terra Mas eu fiz com escadinha pra ficar mais bonito O problema é que aqui não vai dar, galera Eu vou ter que fazer com bloco mesmo Acho que bloco de madeira serve, será ou não? Tá, vamos só fazer um teste com um bloco Pra ver se dá certo de madeira Pra ver se a redstone funciona Na terra eu sei que ela funciona, né Aí Eu acho que vai funcionar, galera Vamos ver Ó, abriu todas Tá vendo, galera? Onde vem a eletricidade Ele tá ativando As portinhas, ó As trapdoors Então vai dar certo sim Vou completar tudo isso aqui, ó Aí, galera Eu completei tudo Eu vou encher de água Mas por enquanto Deixa eu só fazer o teste Só dando uma olhada Ver se não tem nenhum daqueles pillagers aqui em volta Ó, abriu, ó Só que Ah, ele abre só até uma altura E depois não abre mais, galera Deixa eu ir dormir Deixa eu ir dormir Amanhã cedo a gente vê isso aí Vem, vem, gatinho Que os amigão tão caçando nós, ó Eles tão com o machadinho de guerra ali Naquela fotinha ali Acho que não é coisa boa, não Ô, galera Eu tava vendo no livro ali Que o negócio da redstone Ele funciona só por um trecho de 15 15 Como se fosse assim dessa Do pó, né 15 só No máximo Dá pra pegar de volta? Dá Aí a gente tem que usar um outro item Chamado repetidor É o repeater Ué, como é que é? Redstone Como é que faz o redstone repetidor? Deixa eu pesquisar aqui Pera aí Ah, galera Eu preciso de um outro item Chamado tocha de redstone Deixa eu ver se eu tenho aqui os palitinhos É igual Só que ao invés de usar o carvão A gente usa isso aqui, ó É com uma só, né Vou fazer umas Algumas aqui já Pode ser útil pra mim Vai fazer três, vai Aí, galera Fiz as tochinhas, certo? Aí desbloqueou agora a receita Vamos ver se ele mostra o do repetidor Aqui, galera Isso aqui, ó Peguei o repetidor, galera Perfeito Agora vamos lá usar ele Aí ele é só 15, certo? 15 blocos Então depois do 15 Eu vou Peguei de volta, certo? Aí coloca aqui Como é que é, ó Aparentemente esse aqui é o repetidor, ó Galera, vocês veem uma coisa que é interessante, ó O sinal vai ficando mais fraco Aqui tá bem iluminado Aí quando chega aqui No último, ó Antes do repetidor Já tá bem fraquinho o sinal Aí depois melhora de volta Agora vamos ver se deu certo Se vai chegar até o final lá Ó, que beleza Abre todas Por que tem uma que não tá fazendo? Ah, mas daí essa não funciona Porque aqui, ó Ih, vai dar ruim aqui, hein, galera Aqui nós vamos ter que fazer uma gambiarra, hein Galera, agora sim, ó Chegou o grande momento Deixa eu mostrar pra vocês tudo o que eu fiz, ó Essa parte ficou assim, ó Eu tive que colocar o repetidor, certo? Aí ele manda o sinal do redstone pra cá também Então abre e fecha Beleza Eu sei que isso aqui funciona, galera Porque eu já testei na minha fazendinha lá, ó A gente coloca água aqui, ó Eu vou colocar já o primeiro bloco Não Peraí Deixa eu fazer outro negócio primeiro Primeiro eu tenho que encher de... Não, calma, calma Tá, antes de eu mexer com a água Deixa eu mostrar uma outra coisa que eu fiz aqui, galera, ó Tá vendo que eu fiz esses caminhos aqui de madeira? Na verdade isso aqui é só um slab Tem água de baixo Então eu espero, né Que o slab não atrapalhe a irrigação Pras próximas safras ele continuar produzindo Aqui os alimentos normalmente, né Então eu enchi de slab e tem água por baixo de tudo isso aqui, certo? Aí em volta eu coloquei os degrauzinhos, ó Que legal que ficou Então o que que é a minha ideia, galera? Eu vou colocar água lá Quando eu abrir aqui com a alavanca Ele vai jogar água por tudo e vai fazer a colheita pra mim Teoricamente vai ficar tudo lá no final, ó Ó, galera, o bloquinho de água, ó Certo? Quando eu abrir Vai sair fazendo um negócio ali, ó Então nós vamos ter que encher aquilo ali de água por tudo, quer ver? Ah, deixa eu mostrar um outro negócio que eu aprendi também, galera Eu não sei se vocês já sabiam isso aqui, ó A Cris falou pra mim que tinha como fazer Eu fui pesquisar, né? O que que acontece? No Minecraft a gente tem aqui um bloco de água Então esse aqui é um bloco e o outro é a corrente, certo? Então, só que Se você colocar aqui um bloco Aqui outro bloco Aqui o do meio você pode ficar tirando água Vira água infinita, ó Que legal E aí eu posso fazer assim a mesma coisa, ó Tira daqui Pula um Preenche Tira um Preenche Ó que legal, galera Não, não, não Não Eu estraguei tudo, galera Não acredito que eu fiz isso Fecha aqui, fecha Não vai parar a corrente mais? Tem um bloco de água aqui, galera, ó Não, a pessoa quer falar Não, ó como que eu aprendi Que não sei o que Que eu aprendi Ó o que eu fiz Estraguei toda a colheita Mas vocês entenderam a ideia, né, galera Perfeito, perfeito Eu já vi que vai dar certo a colheita, galera Vai dar certo A gente pode plantar tudo de volta aqui, né Porque o efeito especial tem que ser completo, né Eu vou plantar tudo de volta aqui, galera Pessoal, beleza Eu replantei tudo, certo? Agora é o seguinte A minha esperança Porque eu testei Quando eu testei Eu testei com um quadrado só de plantação Agora aqui eu tenho três É uma fazenda gigante isso aqui, né A minha esperança é que a água seja o suficiente Para levar tudo lá para o final Aí eu pego tudo de uma vez, beleza? Vocês estão preparados, galera? Ó, aproveita aí E se você gostou da minha fazenda aqui Já deixa o teu joinha Mas deixa o joinha antes de eu testar Porque se eu testar a ideia errada Você não vai deixar o joinha, né? Então, beleza Vamos lá, galera Três Sai daí, grato Ô, queridão Sai daí, meu Sai daí Deixa eu puxar ele para cá Aí, beleza Saiu Eu não quero que ele tome um banho Porque gato não gosta de tomar banho, né? Três Dois Um E Foi Foi, que beleza, galera Ah, mas não vai até o final, galera Ele colheu só a primeira parte Olha isso Foi muito fraco Nem a última aqui não deu certo Talvez, galera Eu vou ter que fazer um esquema aqui Que eu coloque também água Aqui na parte do meio, né? Aí eu mando água para lá Aí eu mando água para lá Eu acho que eu vou ter que fazer isso, galera Não vai ter jeito, não Agora eu posso fechar? Pelo menos para a água parar? Posso, né? Aí, fechei, ó Agora o problema vai ser para replantar, né, galera? Para replantar não vai ter jeito Vai ter que ser indo manualmente aqui mesmo Se vocês souberem alguma forma de replantar automático também Coloca nos comentários aí para eu saber, beleza? Pessoal, aproveita aí E me ajuda a achar um nome para o gatinho, galera Ou para a gatinha Eu nem sei A gente pode escolher, né? Eu acho que aqui no Minecraft tem a liberdade de escolher, né? Eu não sei se é um gato ou uma gata, né? Mas coloca nos comentários aí, galera Qual que vocês acham que tem que ser o nome da gatinha ou do gatinho? Agora eu quero fazer um negócio, pessoal Eu não estou usando muito os meus alimentos para nada Eu queria ver o que eu tenho aqui que eu não usei ainda, ó Por exemplo, pumpkin é uma coisa que eu não usei Ah, dá para fazer torta, galera Vai aqui, açúcar, ovo e pumpkin Eu tenho tudo isso, eu acho Açúcar eu tenho ou não? Eu tenho que ter açúcar aqui, não é possível Lá vai, galera, ó Era aqui Aí era aqui, né? E o ovo aqui, certo? Olha lá, galera Que beleza a nossa tortinha Que massa Vamos dormir que está muito tarde Aí de manhã a gente toma no café da manhã isso aqui Amanheceu o dia, galera Eu vou tomar aqui o meu café da manhã Que vai ser uma torta de pumpkin, né? Hoje, ó Pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabem, né? Pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais Muito obrigado para todo mundo que está interagindo nos comentários dessa série Está sendo bem legal ver o feedback de vocês, galera E até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau